Hoje eu vou contar um pouco sobre o Titi, ou Tutu, como você se sentir melhor. Vamos lá? Titi, quem não sonha em dançar de Titi, não é verdade? Você vê aquelas criancinhas pequenas, tudo, ai, quando vai ser meu primeiro Titi? É quase o meu primeiro sapatilha de ponta, não é? Quem vê pensa que é uma coisa muito confortável, né, gente? Porque não é muito não, né? Ficar andando na coxia com aquele negócio enorme de um metro não é legal. Mas, enfim, no palco fica a coisa mais linda, né? O Titi, ele foi lançado há muito tempo atrás e ele nem se chamava Titi, sabia? Mas, depois de 1881, ele começou a ser chamado de Tutu. Em 1832, a Taglione, ou melhor, Maria Taglione, foi quem criou o Titi romântico, que é aquele Titi comprido, que vai entre o joelho e a canela. Quatro dedos abaixo do joelho, que forma a saia bolinho, né? Tutu romântico, que geralmente todo mundo fala. Que é o Titi usado em Gisele, usado em Silfides. E a Taglione criou essa roupa pra mostrar melhor os pés, porque eles usavam roupa até o pé, que não mostrava o trabalho, né? E aí você colocava uma sapatilha de ponta e fazia mó esforço pra não aparecer? Não. Aí ela encurtou um pouco a saia e fez esse vestido que é usado até hoje, né? Que chamamos, na verdade, de figurino. E o tutu um pouco mais curto, que é a saia, na verdade, né? É chamado de tutu italiano, que é quando vem mais ou menos no joelho. Agora eu vou falar do que mais gostam, que é o tutu clássico, né? Que é o tutu bandeja, ou é chamado de várias formas. Tem gente que chama de tutu bandeja, tutu prato ou tutu panqueca. Eu uso como Titi prato, mas use como você se sentir melhor. Bom, o Titi, ele é feito com mais ou menos sete camadas de filó. Tem gente que coloca mais camadas, tem gente que coloca menos. Eu tô falando pelo que eu faço mesmo. São sete camadas de filó, cortadas cada uma da sua medida específica, de acordo com a bailarina. E é utilizado o arame em volta, que chamamos de barbatana, que é um arame que a gente coloca em volta pra firmar a saia, pra não ficar bamba na hora de dançar. Tem gente que faz sem? Tem gente que faz sem. Não precisa da barbatana, você só faz o saiote mesmo. Mas, além de não ficar super durinho, também a vida útil do Titi, pra ele não ficar caído, é muito menor. E ele foi criado pra mostrar mais a linha de perna, dos joelhos, além dos pés, né? Tem o tutucino. O que é o tutucino? É aquele utilizado, tem Bela Adormecida que usa, que são o Titi prato, só que mais cardinho. Então, dele não precisa da barbatana, entendeu? Que eles já são mais caidinho, principalmente na frente e atrás. E esse é o que chamamos de tutucino. E também temos o tutu repolho, que é o tutuzinho que eu adoro, que são aqueles infantis, que são bem fofinhos e bem juntinhos. Vou deixar uma foto pra vocês verem, que é uma graça, e nós chamamos de tutu repolho, porque não parece um repolhinho. Bom, então é isso, bailarinos. Espero que vocês tenham gostado da minha dica sobre tutus. Se vocês gostaram, deixem comentários aqui embaixo, dê like no vídeo, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais, e me mandem recado. Se vocês gostaram dessa área mais de figurino, eu posso fazer mais vídeos falando sobre figurinos camponeses, figurinos de deusas, várias opções de figurinos que tem, tá bom? Um beijo e até mais!